Oi gente, hoje nós vamos jogar mais um jogo aqui, mas antes deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e também deixa seu like, também compartilha para seus amigos. Eu queria dar uma obrigada aí para o Flá Tavares, que me deu uma sorte aí para conseguir aqui aqueles 600 inscritos, então eu queria dar uma obrigada aí para o Flá Tavares, né mãe? Isso mesmo, eu estava aqui jogando com o Murilão, eu não estava nem jogando na verdade, eu estava olhando aqui só, isso, agradecer aí o Flá Tavares, né? Sim, e também você tem que agradecer, você também do canal. Isso com certeza, sempre, é agradecer aí o Flá Tavares, a família deles, amigos, né? É. E muito obrigada aí pelos inscritos, né? É. Você ultrapassou aí seus 600, agora está rumo aos seus 700 inscritos? Sim. Certo? Certo. Estamos aí com 624 agora. Olha, ele conseguiu uma pancada aí de inscritos para você, né? É, será que ele ajuda depois para conseguir os 700? Ah, isso, vamos que vamos aí, né? É. E temos que ser muito gratos a ele, não é isso? É. Então tá bom. E vamos jogar? Sim. Então o que você vai me ensinar a jogar? Porque eu não sei jogar nada. Como você não tem um lado próximo que é o futebral, você só tem o combate e o pique-gema, então eu vou te mostrar como que se joga o futebral. Você está quase desbloqueando ele aqui, olha. Certo. O futebral. Ah, eu tenho aqui onde? Quanto mais você ganha, mais proféu você ganha aqui. Ah, tá. Aí aqui eu tenho que apertar aqui, pronto, né? É. Pronto. Nossa, eu não sei jogar, tá? Eu vou ter que aprender aqui com você como que joga, porque não sei jogar. Tá. Então bora lá. Mas? Gente, estou de colete aqui, tá? Está de colete? Sim. E como que é o nome dessa menina? O que a gente tem que fazer, filho, primeiro? Ah, você tem que fazer dois gols para você ganhar. É só isso? Nossa, mas, peraí, primeiro você tem que pegar a bola, não? É. Meu Deus, tem que pegar a bola, mas é muito difícil. Não, não. Ah, Rosa. O nome da sua menina é Shelly. O nome do seu personagem é Shelly. Ah, não, não, vai fazer gol. Vai fazer gol. Eu matei. Eu matei o Mortis. Eu matei. O que fala? Eu peguei a bola. Eu peguei a bola. Eu peguei a bola. Me ajuda, mãe. Sem jogar, filho. Eu tenho que aprender primeiro. Peraí. Eu vou matando as pessoas para você. É, para eu marcar gol. Tá, então vai. Vai lá. Vocês dois aí, o seu amiguinho vai te ajudar. Deixa ele te ajudar. Gente, eu não sei jogar isso. Peraí. Meu Deus, eu quase fiz gol. Peraí, então. Como eu não sei jogar, eu vou ficar tentando matar os caras aqui, certo? Certo. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Gente, eu achei um gay ou sem nome. Nossa, eu não sei jogar. Gente, eu achei um gay ou sem nome, meu Deus. Gente, é muito lindo o cara jogar. Eu achei um gay ou sem nome. Ai, peraí. Ai, meu Deus do céu. Eu passei para o Coronel Ruff. Olha lá, filho. Vem aqui. Mata esse cara aqui. Não, eu morri, mano. Ele vai fazer gol na gente. Não, não, não. É muito difícil jogar isso. Como que você joga isso, papai do céu? Toma, toma. Você não vai correr, não. Você não vai correr. Eu não vou deixar você fazer gol. Cadê a bola? Ah! É muito difícil. Você faz... Mas cuidado, mãe. Você matou. Faz gol, faz gol, faz gol, faz gol, faz gol. Vai! Vai! Ele tá sem nome. O cara aqui tá sem nome no mundo. Eu vou pegar essa bola e vou lá fazer gol. Cadê eu, gente? Tô perdida. Ah! É muito... Tem muita pessoa. Marcou gol. Marcou gol, filho. Tá um a um. Eita, prorrogação. Prorrogação. Prorrogação, hein? Segundo tempo. Prorrogação. Cadê a bola? A bola tá com nós, né? Tá, tá. Vai lá fazer gol. Vai lá fazer gol. Vai, Guilherme. Você chutou, mano. Vai lá, vai lá. Ah, meu Deus. Fez gol? Não. Ah. Tá com vermelho. Cadê nós? Eu tô no arca. Cadê nós? Ah, não, não, não. Não faz ele fazer gol. Não faz ele fazer gol, mãe. Não faz ele fazer gol. A gente vai ganhar. Cadê eu? Vai dar empate. Tô perdida. Ai, meu Deus. É difícil. Com quem tá a bola? Tá com o gel. É muito difícil jogar isso. Fizeram um gol. Marcamos um gol. Aê. Aê. Nossa, é difícil demais. Eu não sei nem pra onde vai, cara. Você vai conseguir... Olha, hoje no Brawl Stars aqui, você só consegue... Você só conhece o Compat e o Pique Gema. Ah, eu vou te mostrar os modos aqui que tem. Agora, o próximo modo é encurralado. É encurralado? É encurralado. Esse daqui é mais difícil do que o frutibral, eu acho. Nossa, mas ela tá perdida. Tá. Será que eu vou conseguir? É muito difícil jogar isso. Vocês são muito bons. Agora, agora encurralado. É encurralado. Eu vou treinar isso pra ficar boa. É encurralado? Você tem que pegar os parafusos para você criar um robô gigante. Aí, se você criar um robô gigante, seu time, aí o robô gigante vai destruir a máquina que consegue construir os robôs gigantes. Ah, tá. Pera aí. Eu não tô entendendo nada. O que eu tenho que fazer aqui? Pegar parafuso. Pegar parafuso. Pegar parafuso fica aonde? Aqui, olha. Perto dos times. Perto dos times fica. Ah, é dos times? Mandei. É. O Deryl tá pegando tudo, mano. É o que eu nem sei fazer. Eu tô perdida aqui. Tô conhecendo... Primeiro eu preciso conhecer o... Empate! Nenhum robô de cerco, hein? Nenhum robô de cerco nessa. Empate, nenhum robô de cerco. Ah, não, mano. A B pegou tudo, a B. Eu não sei jogar isso, gente. Ah, não. Eles vão fazer robô, mano. Eu não sei, Murilo. Você me colocou num jogo mais difícil ainda do que o tal do Futebrowler lá. É mais difícil do que esse. É? Isso aqui eu não tô entendendo mais de nada o que eu tenho que fazer. Ah, eu tenho que pegar isso quando o robô morrer? É isso? Ah, agora eu saquei. Ah, tá. Você tem que pegar parafuso esses daí pra construir robô. Pra essa máquina construir robô, mãe. Ah, mas eu não tô entendendo nada. Eita, robô de cerco, mano. Do nível 21. Ah, não! O robô gigante do vermelho. O robô gigante do vermelho, mano. Mata aí, mãe. Mata aí. Mata aí, mãe. Me ajuda a matar. Vai destruir nossa máquina. Ah, tô tentando. Mas eu sou muito fraca aqui nesse negócio. Não tem como fazer uma pessoa mais forte? Tá. Qual que é uma skin mais forte? Essa skin tá muito devagar. Tá, eu vou colocar uma aqui. Qual que é a melhor pra jogar? Eita, você conseguiu uma caixa, hein? Depois eu vou. Eu acho que o Elprim. Então vamos jogar com esse rapazinho aqui. Ai, Jesus. Eu já não desiste jogar esse negócio. Sabia? Sim. Você acha onde eu aprendo? O bom que você conseguir mais brawler é o bom que você... É que tem uns bra... É que quanto mais você aumenta de raridade de brawler... Peraí, deixa eu entender. Eu preciso entender do jogo. Eu não posso deixar ninguém bater nesse robôzinho nosso aqui. É isso? É. Alguém tem que proteger o robô e os outros tem que pegar os parafusos. Ah, vou ficar aqui na proteção, então. Ai, pega o parafuso. Pega, pega. Olha, cuidado, hein? Eles vão... Eles vão... Atacar nós. Não, eu tô na proteção. Vou ficar na proteção. Ah, não. O time vermelho fez robô do mal. Ah, então. Eu tô na proteção. Não tem que proteger esse aqui? Sim. Eu vou proteger ele. Cuidado, mãe. Eita, agora tem um monstro. Vem aqui, né? Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, morri. A gente morre muito rápido, né? Fala a verdade. Ah, mãe. É que tem uns braulos aí que tem mais vida. Nossa, a gente morre muito rápido. É que os braulos são mesmo... São... E aí, tá conseguindo aí alguma coisa? Ai, eu vou pegar esse parafuso. Ah, me mataram. Pegou o meu parafuso. Ai, eu fico aqui defendendo o robô. Eu saio. Como é que eu faço? É, essa é a estratégia. Olha, vai ter mais um robô do time... Defenda o ser. Tô defendendo. Olha. Olha, defende. Defende do robô do mal. Defende do robô do mal. Defende. Vai, eu já morri. É muito rápido pra morrer, cara. Nossa, é muito rápido pra morrer. Ah, todo mundo vai atacar o nosso. Já era perdão pra nós. Ah, você não tá entendendo nada. Eu tô parada aqui. E aí, vem os caras. E aí, o que tu tem que fazer? Você tem que matar eles e pegar os parafusos. Ah, eu vou pra frente. Não vou ficar aqui, não. O meu negócio é ir pra frente. Agora vamos. Vamos construir um robô. Agora vamos. Tô pegando todos os parafusos. Ah, já era. Você morre muito rápido também. Eu? É lógico que você morre. Tem que ser mais forte aí na parada. Ai, tá vendo um robôzão aqui, ó. Ele vai me matar com uma sacada só, quer ver, ó. Nossa, que robô grande é esse? Não gostei desse robô, não. Não entendi nada. Tá. Ó, eu vou jogar de novo ele com você, mas eu não vou pra frente. Eu vou que vou... Vou que vou pra ir tomar doida. Vamos. Ou você quer jogar outro? Não, vamos esse aqui de novo. Mas eu não gostei de ficar parada aqui, não. Ah, então eu vou ir com mais forte, mano. Ah, não, mano. A colete é forte, mas só que ela tem pouca vida. Ah, então. Eu acho que a gente morre muito rápido. Tinha que demorar mais. E tem que ter uma estratégia de jogo, sabia? Eu acho. Vai. Eu vou escolher Jack. Vou escolher Jack. Jack. Eu vou de novo com esse rapaz aqui. Mas eu não sei se ele é forte, não. Parece fraco. Tá. Esse aqui não tem um que atira, não? Pra eu matar de longe, já dá uns pipocos logo? Tem. Tem. O Rico. Cadê? Ah, vocês vão dar, né, agora, né? É. Na próxima. Na próxima eu quero ir com um que já acaba logo. Olha, eu vou pra frente, hein? Você também deu o coach, tá? Vou pra frente aqui. Pega o parafuso. O Lô pegou. O Lô pegou. O Lô pegou. O Lô pegou o parafuso. Nossa, a gente morre muito rápido. Ah, eu não gosto de não ir. Vou pra frente. Vou pra frente. Ah, meu Deus. Mata, mãe. Ai, ó, mais um robô, mano. Eu não gosto. Eu não tô entendendo, não, desse jogo, sabia? Mãe, mãe, é que você tem que pegar os parafusos. Eu nem tô vendo o parafuso. Cadê o parafuso, Madagascinha? Eles vêm aqui, olha. Eles vêm aqui. Ai, nem tô vendo o parafuso. Não, não gostei desse jogo, não. Não? Não gostei. Eu não tô vendo o parafuso. Eu não tô vendo nada. Aqui, olha. Eu vi um parafuso, olha. Peguei. Não tô vendo o parafuso, não? Aqui, olha. Tem na frente, mãe. Você tem que ir pra frente, mãe. Pra pegar os parafusos, mãe. Você tem que ir pra frente. Vou pra frente, então. Você só fica aí no início? Ah, tá. Eu vou pra frente. Eu vou que eu vou atacar aqui, olha. Agora eu vou ficar... Ai, mas eu vou pra frente e já morro. Meu Deus do céu. Vai, vai. A gente... Eu vou fazer robô. Eu vou fazer robô. Eu vou fazer robô. Eu vou fazer robô. A gente tem que fazer robô, gente. Vamos, vamos. Vamos pegar tudo. Vamos. Vamos, Lou. Vamos. Ah, me mata no segundo. Ah, não. É muito fraco. Eu não gosto de pessoal fraco assim, não, meu. Tem que ser mais forte esses caras. Muito fraquinho, muito fraquinho. Ah, meu Deus. Agora eu vou arregaçar esse daqui, olha. Agora eu vou arregaçar esse daqui, olha. Agora eu vou arregaçar esse daqui, olha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas é difícil matar o 8-bit. Olha que muita gente, olha lá. Eles pegaram, meu. Ah, eu acho que quando um tá batendo, o outro tem que ficar atento pra pegar as peças, sabe? Ah, mãe. Vem, 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 vem. Cadê você? Nível 19. Ah, não. Muito devagar esse jogo. Muito ruim. Bora, bora. Acaba com ele. Acaba com esse daqui. Vai, vai. Nossa, ele é muito forte. Ele vai matar nós. Cadê? Nem tô vendo eu. Gente... É muito ruim esse jogo. Não, você, gente. Ó, deixa eu tentar com o outro, que esse menino aqui é muito fraco. Tá, tá. Então, vamos tentar com o outro. Você quer ir com o Rico? Eu quero... Cadê? Eu não tenho, né? Um que atirar longe. Deixa eu ir com esse cara aqui. Espera aí, porque a minha tela tá muito escura. Espera aí. Tá. Tá. É isso. Aí. Pronto. Minha tela tava muito escura. Minha tela tava muito escura. Vamos lá. Agora eu vou com tudo pra falar. Ah, mãe. Cadê? Eu já tenho... Agora, agora, agora eu vou com um que vai atirar longe. Boa. Boa. Boa é forte. Boa vai pra cima. Eu não tenho boa, né? Não. Você tem que ter 3 mil troféus. Sério? Sim, 3 mil. E aqui, eu coloco a saída aqui? Ah, não. Tá correndo, né? É, tá carregando. Tá carregando. Ai, eu não gostei muito não desse jogo, viu? Não sei. Eu sou ruim, né? Né? É nada. Fala assim, não, mãe. Você é ótima. Você é ótima. Ah, tá. Você é ótima. Você vai conseguir. Eu vou conseguir? Você vai conseguir. Ah, tá. Cadê? Tá carregando? Sim. Ah, enquanto isso, gente, se inscreve no canal. É, do Flá Tavares. Se inscreve no canal lá também, do Flá Tavares. É, que ele que ajudou, né? Ele nos ajudou aí, alguns inscritos aí pra gente. Vamos lá, vamos lá. Vai começar. Pera aí. Cadê ele? Encolado. Vamos lá, vamos lá. Encolado. Eu que vou aqui. Já que vou. Aí, agora... Ah, mas a gente morre muito rápido. Ah, não. O Rico. Ah, meu Deus. Ele está soltando bolinha. Eu coloquei um parafuso nele. Vamos, vamos. A gente vai construir um robô. A gente construiu. A gente construiu, mãe. Olha. Ótimo. Ótimo. Estou renascendo da cinza daqui. Estou renascendo. Cadê ele? Ele está indo pra cima do robô, mãe. Ele está indo pra cima. Vamos ajudar ele, o robôzinho. Já mataram, mãe. Já mataram o robô. Pega os parafusos. Peguei um. Peguei um. Eu não consigo pegar esses benditos parafusos. Não sei nem onde que fica isso, meu. Fica na frente do seu time. Fica na frente do seu time. Mano, tem um monte aqui de parafusos. O Oito Bichos está pegando tudo, meu Deus. Oito Bichos vai criar. A gente vai criar. A gente vai criar. Nossa, é muito complicado isso, né? Epa, tem nenhum robô de cerco. Vamos, vamos. Pega parafuso. Vamos, Oito Bichos. Ajuda aí. Eu peguei um. Eu peguei um. Eu peguei um. Sai daqui, mano. Sai daqui, cara. Oito Bichos não, mano. Ô, cara. Oito Bichos. Oito Bichos. Oito Bichos. Pegou oito Bichos. Nossa, meu. Eu queria ser forte, sabe? Não consigo, meu. Cadê? Cadê as pessoas? Cadê as pessoas? Ah, vou fazer robô de cerco. Ah, mas eu nem atiro já morri. É difícil demais. Dá esse parafuso. Ah, mano. Ah, tá com um goleiro. Nível 20. Ah, não. O vermelho. Ai, quem chegou aqui, olha. Misericórdia. Vai ser um chute só no traseiro. Já era. Já vamos morrer. Eu nem tô enxergando eu. Cadê eu? Meu Deus do céu. Matei, matei ele. Matei ele. Vamos, vamos. Cadê eu? Cadê eu? Vamos matar ele. Perdemos. Ah, toda hora de te pego. Eu não entendo nada disso, meu. Ai, não. Eu não gostaria do jogo. Vamos jogar outra coisa. Não tô entendendo nada disso. Tá. Então vamos. Não gostei. Não gostei. Eu preciso entender do jogo. Se eu não entender do jogo, eu não vou conseguir jogar. Tá. Vamos jogar outra coisa. Vamos jogar outra coisa. Combate duplo. Hã? Combate duplo. Esse daqui é fácil, mãe. Combate duplo é fácil. Você tem que ir. Como eu não sei jogar, você tem que ir pelos jogos. mais fáceis, entendeu? Senão eu não consigo. Vamos lá. Eu quero jogar, quero aprender, quero ser pro nisso, cara. Vamos lá. É. Mas pra isso, ó, eu tenho que jogar muito. Tô, tchau, tchau, tchau. Porque você fica um tempão aí sem jogar pra os caixas. Cadê eu? Cadê eu? Só que, olha, a gente é uma dupla. A gente é uma dupla. Agora a gente tem que fazer o que agora? Você tem que destruir essas caixas pra ter mais vida. Tem que destruir caixas? É, se você pegar esses cubos verdes, você tem mais vida. Ai, Jesus. Primeiramente é pra você saber onde tem cubos verdes. Porque eu não tô enxergando é nada. Tá onde, Murilo? É aqui, olha. Nessas caixas aqui. Ah, eu tenho que... Você tem que procurar, mãe. As caixas. Aí, olha, matou coisa lá. Ah, tá. Você morreu. Você foi no ácido. Ah, eu vou saber que tem ácido no jogo. Esse daqui é o verde. Meu Deus do céu. Tá bom. Ai, Jesus. Eu não posso encostar nesses negócios? Cadê eu? Você não pode encostar nessas nuvenzinhas. Você vai renascer. Nasceu. Ai, cadê onde eu renasci? Aqui. Ah, tá. Tô aqui. Ah, eu não posso encostar nesse negócio verde. É. Nessas nuvenzinhas verdes. Ah, tá. Ela mata. Ai, Jesus. Meu Deus do céu. Misericórdia. Onde eu tô? Morri. Mas encosta muito rápido. Tá nem suja pra ir. Ai, gente. É difícil demais. Eu prefiro jogar fonte. Ah, me mataram. Ai, é muito difícil. Terceiro. Terceiro. Mas terceiro. Terceiro. É muito difícil jogar isso, Brawl Stars, gente. Credo. Isso aqui é o mais fácil. Não, não é questão disso. É porque não dá nem tempo. Não gostei. Não? Não gostei desse jogo. Você acha que um dia eu vou gostar desse jogo? É que você tem que treinar, mãe. Pra você conseguir os Brawlers mais fortes, sabe? Mas é difícil. Agora, agora... Vai, vamos de novo nesse daqui. A gente tem que treinar muito, mãe. Você tem que treinar, treinar, treinar. Sabe por que você tá morrendo toda hora? Ah. Porque você tá iniciando. Você perdeu aquele tempão pra jogar Brawl Stars. Eu não sei nem o que eu tô fazendo no jogo. É complicado. Ah, eu tô ali ali. Você tem que tomar cuidado com os fortes, mãe. Se você ver um forte, aí você já corre, mãe. Porque esses daí, iniciante, é fraco. Ah, meu Deus. Jogou bomba o Tiki. Eu tô com um cubo, mano. Eu vou morrer. Meu Deus. Eu posso morrer, mano. Renasce aí, mãe. Ah, eu não sei nem onde eu tô, cara. Eu tô muito ruim nisso. Não tô gostando desse joguinho, não. Fala que esse jogo é legal. Não tô vendo nada que é legal nisso. Meu papai do céu. Ai, ai, ai. Não, não, não. Você tá renascendo, mãe. Mas não, nem sei quem é eu. Você é esse daqui, ó. Ai, que pra gente fazer. Você é esse daqui, ó. Mas não, mas eu nem renasci, eu já morro. Quer ver, ó. Ai, é complicado. Não gostei, não. Era um jogo mais fácil de jogar. Olha, ó. Matei, matei. Peguei o cubo. Olha. Não, não. Não gostei disso. Ai, meu Deus. Eu não posso morrer. Ah, o corvo, mãe. Cadê eu, gente? Espera. Ai, demora um e dele. Pra matar é um segundo. Agora, pra voltar demora anos, dois. Eu vou matar a rosa. Ah, é? Vamos. Pega tudo, mãe. Pega tudo de vida. Ah, não. A gente vai ficar em segundo. Me deixa o lenço. Perdemos. Ficamos em segundo. 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 Muito triste. Muito triste. Por quê? Eu não gostei desse jogo. Não. Eu não consigo jogar. Eu não sei pra onde vai. Eu me perco todo. Eu não sei nem quem sou eu. Mas é complicado. Como que vocês conseguem jogar isso? Bora lá. Vou tentar de novo, hein? É, vamos. Porque eu sou insistente. Eu não desisto. Vamos lá. Não desisto. Pai, você tem que treinar muito. Você tem que ficar pró. Pró. Fica pró. É a primeira vez que eu jogo. Vamos treinar. Vamos treinar toda vez os mandos fáceis. Espera aí que o primeiro eu tenho... Vamos treinar. Sabe, eu tenho que ver o que eu tenho que ser feito. Eu fico perto de você ou eu vou pra longe de você? O que eu tenho que fazer? É que, mãe, você tem que ficar perto de mim pra... Pra... Pra você... Pra eu... Pra... Por quê? Você tem que ficar perto de mim pra eu te proteger. E você me proteger também. Olha, só eu tô pegando os cubos. Só eu tô pegando os cubos de vida, mãe. Eu peguei um também. Morri. Eu peguei quatro. Esconde aí. Esconde aí que eu vou voltar. Esconde aí que eu vou voltar. Vai, vai. Volta aí. Voltou, voltou, voltou. Voltou. Só não sei onde eu voltei. Ah, eu volto perto de você, né? É, porque a gente é dupla. Ah, tá. Vamos ficar pertinho. Olha a Shelly. Mata a Shelly. Olha. O Boa também é naquele time? Nossa, é difícil demais, gente. Pegou tudo. Pegou tudo. Sai daqui, louco. É muito difícil jogar isso. Vamos ficar em terceiro. Coitado de você. Vai morrer. Segura aí, segura aí. Segura, segura. Ah, o Loh é muito forte, mãe. Mano, para de me deixar congelado, Loh. Sai, Loh. Loh, sai. Ai, ai. Eu vou ficar congelado. Não sei o que isso aqui. Eu não consigo jogar isso. Ficou muito triste. Tá. Ah, eu tô. Não consigo jogar. É porque você tem que treinar. Mãe. Eu vou chorar porque eu não consigo ajudar. Ai, meu amigão. Meu burinão. Eu não consigo te ajudar porque eu não consigo jogar. Ai, vamos. Eu preciso treinar isso, né? Fala a verdade. Eu preciso treinar. Eu preciso ficar boa. Sabe? Olha, peguei dois cubos, hein? Vai pegando aí. Vai pegando aí. Vai pegando os cubos aí. Ah, meu Deus. Tem alguém ali. Vai pegando aí. Não, eu vou pegar tudo isso, cara. Sai daqui, tiozão. Ah, não, mano. Mano, eu vou morrer, mano. Morreu. Você morreu? Você vai ter que se proteger, mãe. Se proteja aí, mãe. Quando você vê alguma pessoa... Quando alguém da sua dupla morreu, você... Se você vê alguém do mal, você tem que correr, mãe. Cuidado. Tem alguém do Coronel Ruff. Cuidado com a chuva de ácido. Ah, meu Deus. Ah, não, mano. Te mataram? Não. Não, ainda não. E você? Como que tá aí? Ah, eu tô aqui, mãe. Perto de você. Olha, antes que eu cheguei a mão, que mãe? Ah, que desigoso. Ah, sai daqui. Sai daqui, Rita. Ai, eu morri. Morri. Eu não morri. Combate! Combate! Combate, pelo amor de Deus. É quando tem duas duplas, mãe. Não tô entendendo nada. Volta, volta em dois, um. Se segura aí, meu amor. Cadê você? Eu morri e você voltou. Ai, Jesus. Agora eu preciso me esconder. Eu preciso me esconder. Vai, vai. Cuidado, cuidado. Não tem nenhum lugar. Vai, vai. Perdemos. Perdemos. Segundo. Mano, você fica triste. A gente ficou com o segundo, mano. Mas o segundo não é o primeiro. Mas o segundo também é bom, né, gente? O segundo também é bom. É bom. Mas eu sou muito ruim. Sou muito ruim, gente. Eu sou a pior de todas que já jogou Brawl Stars. Vai, vai. Eu recebi uma caixa, viu? Eu sou a pior de todas que já jogou Brawl Stars. Deixa eu ver o que tem nessa caixa aqui. Vê aí, vê aí. Vê o que você tem aí. Mano, eu tenho que... Tem que... Tem que vir em Brawl Stars. De repente é uma coisa boa. Um item. Um ponto de poder. Só ponto de poder. Mas eu tô conseguindo uma mega caixa. O que é esse novo evento desbloqueado? O que é isso? Você desbloqueou o futebral. Olha, você tem que coletar aqui, olha. Coleta aqui, olha. Agora você tem o futebral. Pra jogar. Pra você treinar. Não, entendi. E conforme a gente vai jogando, vai abrindo outras coisas? É. No caminho de troféu. Ah, tá. Entendi. É, mas é hoje que acaba o caminho de troféu. Hoje é o fim do caminho de troféu. Ah, né? É. Infelizmente, eu vou ter que parar. Eu, infelizmente, eu vou ter que parar no... No... Bo. No Brawler Bo. Infelizmente. Ou, se der, hoje eu vou conseguir o Tic. Ah, vamos matar o Brook, mãe. Vamos. Vamos pra cima dele. Ah, mano. A gente tem que matar o Carol. O Carol me reclama. O Carol não faz nada. Ai, meu irmão, gente. Morri pegando o negócio aqui, cara. Por que você pegou? Eu fui pegando o negócio aqui. Ah! Cadê eu? Eu morri. Você, você... Não, eu tô... Você vai nascer comigo. Aê, nasceu. Só me segue, porque eu sou forte, mãe. Eu não posso ficar muito perto de você, porque senão eu morro. Porque toda vez eu consigo ganhar em primeiro no combate. Vai, se esconde, se esconde, se esconde. Mano, é que eu sou bom em combate solitário, de sozinho, mano. Que Deus, fica aqui, eu tô te atrapalhando. Cuidado, não tem ninguém aí, mãe. Sai daí. Cuidado com o acolete. Uma dupla! Oito bits vai ganhar. Vai ganhar. Volta aí, danadinha. Morri. Se protege. Se protege. Ah, não. É meu fim. Pração doce. Mano, a gente só fica em segundo. Ai, é meu fim. Então, gente, esse foi o vídeo, né? É meu fim, Brilão. É meu fim. Esse foi o vídeo. Mas, ó. Foi a primeira vez que eu joguei. Entendeu? Sim. Prometo que nas próximas eu serei melhor. Sim. E eu vou ganhar. Se nessa vez nós ficamos em segundo, nós próximos vamos ficar em primeiro. É, próximo vídeo a gente vai tentar um ficário primeiro. Vamos sim, porque eu vou estar mais treinada. Certo? Vai que você ganha Brawler. Vou treinar pra jogar com você, meu irmão gamer. Vou treinar isso aqui. Eu só vim pra ver como era. Espera, mas, olha, você tem uma recompensa pra coletar, hein, mãe? Olha. Vamos ver qual é a sua recompensa. 50 moedas. Só isso. 50 moedas. Só isso. Ah, péssima. Agora eu sou, daqui a 50 moedas, eu tô no lucro. Então é isso, né, gente? Se inscreve no canal do Murilão. Do Flá Tavares. Do Flá Tavares. Porque ele é ele que nos ajudou. Vamos deixar. Vamos deixar. O like. O like no Flá Tavares. Isso. É isso mesmo. Também compartilha pros seus amigos. Com o amigo Flá Tavares, né? Isso. Isso. Olha, eu gosto, eu conheço aqui um canal chamado Flá Tavares. Passa lá. Passa lá. Se inscreva no canal dele também, né? Ele fala sobre os jogos do Mengão. Do Flamingão. Isso. Flamingão. Então, foi isso o vídeo, né? Ativa o sininho. Deixa o like. Deixa o like. E até a próxima. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Murilão e Jay.